Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, quis fazer um vídeo rapidamente para mostrar para vocês aqui esse tratorzinho em ação, nós já mostramos ele aqui no canal capinando, ele é muito útil para capinação de coisas leves, terra que já foi arada por trator grande, para manter com ele é uma beleza, em vez de manter com a inchada, então com as rotativas dele, mas agora eu quero mostrar ele em ação aqui para vocês com uma carga de tora de lenha aí que eu botei o máximo que deu na carretinha dele, essa carretinha tem 1,30 por 90, 90 centímetros de largura por 1,30 de comprimento, então ela é feita com roda de carro, não é com aquelas rodas de carrinho de mão, aquilo dali só fica incomodando e fura aqui onde eu tenho aqui, a chácara tem muito espinho, muita coisa de ará, então o seguinte está furado, e essa com carro aí, com pneu de roda de carro é indestrutível, isso aí vocês podem mandar fazer a carretinha, igual eu mandei fazer em um cara que faz reboque, e mandar ele botar a roda de carro, fica que é uma beleza daí, porque não incomoda mais, então eu vou mostrar para vocês, ele está aqui até em uma terra meio floxa aqui, perigo ele cavocar um pouco no começo, porque ele faz isso aí, se a terra não está bem, ele dá uma cavocada, mas ele vai, se não ir tem que dar uma ajuste de ser e dar uma empurrada, né, mas pode ver que a carga é bem pesada, aqui ele está, olha, deve estar com uns bons quilos aí, e vocês vão ver que ele vai puxar, que é uma beleza, isso aí é uma mão na roda para ajudar o pequeno agricultor, vou levar essas lenhas aqui para botar lá na minha horta, para botar em volta dos canteiros, para modelar os canteiros e não espalhar o adubo daí, já serve de matéria orgânica também, então vamos para ele funcionar, ele tem facinho para fazer projeto, e aí Obrigado. 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 Uma coisa também, que o meu terreno aqui é quase plano, tem umas partes lá para baixo que é descida, daí já é complicado subir com uma carga dessa daqui onde tem um declive e daí ele não sobe, eu acho, daí ele fica só cavocando, força ele tem, aí tem que descer e alguém empurrar atrás para ajudar ele, daí ele vai, se eu quiser subir uma subidinha mais ou menos com ele, com uma carga dessa ele acho que ele não sobe, daí pela minha experiência aqui, porque ele tem muito, ele é muito livianinho o tratorzinho e a carga pesada atrás ele só fica ciscando no chão e não vai, mas assim onde é meio plano, semi-plano e tem onde ele agarrar assim um mato, uma terra socada, ele vai que vai, puxa aterro, já puxei aterro com ele, então é uma beleza, só queria comentar isso aí para vocês, obrigado por assistir e deixe um like daí. Estou sem gasolina, estou sem gasolina, acabou a gasolina pessoal, acabou a gasolina e isso aí acontece nas melhores famílias, estamos com pouca gasolina aqui, acabou a ser gasolina, nem tudo são flores, tem que abastecer o bichinho, uns dois litros e meio de gasolina ele trabalha mais um tempão. Então é isso aí, o importante é não desistir da caminhada. mas mobilização. Um bom dia. Um bom dia. เกro ș SIMό Estết com aышarina e um monte Mm Williams. Um bom dia também. Um bom dia, um… Takouts colab Corrections mussil da água mascarol? Um bom dia. É um bom dia. Um bom dia de água, dentre? Um bom dia, dois que maridar. Um bom dia. Um bom dia e um bom dia, dia um bom dia. Um macheio um dentre.